Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida, nós estamos na nossa série 21 dias no poder da oração Adaptada aí pelo aquele pregador evangelista Augusto, Angus Bluchan Então hoje é tirado do livro dele, A Paz em Sua Presença A Paz em Sua Presença, na presença de Deus E o tema de hoje é a importância da oração Qual é a importância da oração? Qual é a importância da oração para você? Vamos orar? Ó o poderoso Deus Nos mostra, Senhor, através desse estudo, qual é a importância da oração? Qual é a importância de comunhão contigo? Eu lhe peço em nome de Jesus Veja só, qual é a importância da importação? Um dia perguntaram ali para Billy Graham Billy Graham foi um grande pregador da palavra de Deus Ele foi conselheiro dos presidentes dos Estados Unidos Muitos presidentes dos Estados Unidos tinham Billy Graham Como ali o seu conselheiro E perguntaram, e ele foi o que desbravou a pregação via rádio, estádio Onde ele ia milhões de pessoas, lotava Ele teve no Brasil uma época atrás, lotou o estádio Então ele foi um grande pregador da obra de Deus Se você pesquisar na internet, quem foi Billy Graham Você vai ver os sermões que ele dava E um dia perguntaram para ele Sobre quais eram os três principais Quais eram os três princípios mais importantes Que tornaram o evangelista moderno um maior sucesso Quais são os três princípios principais E mais importante Que tornam o evangelista moderno de sucesso Quais são Aí Billy Graham respondeu Que o primeiro era a oração Os três princípios Perguntaram para Billy Graham Quais eram os três princípios Ele disse, o primeiro é a oração O segundo é a oração E o terceiro princípio é a oração Quando você tem o seu tempo no silêncio Você começa a falar com Deus Você ouve mais o que fala Muitos de nós e eu Sou um dos pioneiros culpados Batalham para ficar calados E ele vai dizer que a esposa dele Sem dúvida confirma isso Deus nos deu dois ouvidos Dois ouvidos Fomos feitos para ouvir o dobro do que falamos Deus deu dois para nós dois ouvidos Salomão vai dizer que a pessoa sábia Não é a que muito fala Não é pelo muito falar Jesus vai dizer que seremos ouvidos Veja só Mas é pelo ouvir A pessoa sábia é aquela que sabe ouvir Por isso que nós somos feitos Somente com um ouvido Somente com uma boca E com dois ouvidos Para nos ouvir mais do que falamos A oração não é uma lista de compras Senhor me dê, me dê, me dê, me dê, me dá, me faz Não é uma conversa Você já perguntou a Deus Você, você mesmo Já perguntou a Deus Como está se sentindo? Metade das suas orações Ele tem que ouvir Não tem nada a ver com ele E tudo sobre nós Vamos trabalhar desenvolvimento Relacionamento com o Senhor Em vez de usá-lo como uma escada de incêndio A oração toda poderosa Nós vamos dizer ao Senhor Deus todo poderoso Ao Pai todo poderoso Dizer que nós lembramos de Jesus Da salvação Que ele fez Sem nós mesmos existir Ele já morreu pelos nossos pecados Sem primeiro falar contigo Ajude-nos a adquirir Nós vamos pedir a Deus para ajudar A nos adquirir A arte de conversar com ele Desenvolver um relacionamento com Deus Todo poderoso Nós vamos pedir ao Senhor Pedir a Deus Que nos ajude a ser uma pessoa De oração Porque Billy Graham disse Olha Os três princípios Oração, oração, oração E oração Em Tessalocense 5,16,18 Vai dizer Regojejai-vos Sempre Orai Sem cessar Em tudo dei graça Porque esta é A vontade de Deus Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus Convos Em tudo Que o Senhor está Capacitando o teu servo A tua serva Despertando Pai querido O interesse De meditar Na tua palavra Que o Senhor Venha visitar A cada homem A cada mulher A cada um Que tem cramado a ti A cada um Que neste momento Vai deixar neste vídeo Aqui o seu pedido De oração Que o Senhor Possa acolher E ler Esses pedidos De oração Que o Senhor Possa abençoar As vidas Dessas pessoas Que estiveram Conosco Nesse vídeo Que a direção Do Senhor Esteja sempre Sobre a vida De todos aqueles Que te buscam Pai Eu lhe peço Que a tua graça A tua misericórdia Tua bondade Sempre esteja Sobre a nossa vida Senhor Eu lhe peço Em nome De Jesus Que Deus Lhe abençoe Ricamente A sua vida E até O próximo vídeo Amém E graças a Deus Por isso